Agora não há corandeios, pá. Estamos a precisar de ti. Na Renascença, com o apoio da Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt Vamos lá ver se vocês adivinham então de quem é que vamos falar hoje. Vais dar pistas? Sim, claro. Não vou confiar nos vossos dotes de mentalismo. Que são ótimos. Olha, os meus são bons. Agora lhe vais para aquilo e diz o nome e pronto. Com um tom estranhamente sério, não foi? Nem vou por aí. Posso dizer-vos que é homem e que tem dado mais vistas na internet, sobretudo pelas coisas desconchavadas que diz. Gustavo Santos. Calma, não se pode ir com muita sede ao pote. O Gustavo Santos é como um bom vinho. Já abrimos, agora vamos deixar respirar um bocadinho e daqui a uns dias então saboreamos. Hoje vamos é falar de Fábio Teles. Caim. É um influencer. No Instagram é seguido por 233 mil pessoas e tem cerca de 792 fotografias em tronco nu. Então tem poucos guíderes. Mas o que nos interessa, no Fábio, não é o físico, é o intelecto. Então, mas ele fala sobre quem? Sobre tudo, Inês. Por exemplo, dá conselhos de beleza. Mas quem é que são as 200 e tal mil pessoas que saem este gajo? Desculpa. Tipo, dicas sobre face wash. O que é face wash? Digamos que o face wash está para o Fábio Teles como o self-care estava para a Kate Gouveia. Dizia ser uma coisa normal, que se faz todos os dias, porque é uma questão de higiene, mas no caso deles dá para vídeos de meia hora. Ora, muitas vezes somos injustas aqui, damos imenso tempo de antena a mulheres que perdem tempo com coisas fúteis e esquecemos os homens, que também perdem tempo com temas fúteis e merecem destaque. Força, Fábio. Bom, para finalizar, basicamente vou só lavar os dentes. Normalmente lavo os dentes primeiro, mas aqui estou a lavar no final sem poder. Então, o muito importante que nós temos que ter em conta é o face wash essencial e um creme hidratante a seguir e a seguir um creme de olhos. Isto é a minha rotina sempre. De manhã, a seguir ao ginásio e à noite. Muito importante. Muito. Eu acho que estou aqui a encontrar um filão. Vou começar a fazer vídeos com bidés. O que é que achas? Há pouco. Só sendo a Silvia Caio é que até hoje já fez vídeo com bidés. Podem procurar depois noutro episódio. Para dar a questão. Sim, por exemplo, ele está aqui a lembrar os seguidores que devem lavar os dentes. É serviço público, não é? Mas reparem, face wash, creme hidratante, creme de olhos de manhã, a seguir ao ginásio e à noite. Isto é um trabalho a tempo inteiro. Ai, completamente. Não deve sobrar tempo para mais nada, só mesmo para pôr perfume. E não pensem que o Fábio põe perfume assim às três pancadas. Nada disso. Se ele põe com critério, eu daria mais consciência. Em primeiro lugar, no meu dia-a-dia. Como é que eu aplico no perfume, no meu dia-a-dia, normalmente dou 5 sprays. Faço um atrás de cada orelha, um em cada lado do pescoço, e faço também um aqui atrás da cabeça. Isto com qualquer tipo de perfume, porque normalmente eu também já ajusto o perfume para a temperatura do dia. Ou seja, por exemplo, se estiver muito quente, eu já vou usar um perfume fresco e se estiver no inverno, vou usar um perfume mais forte. Por isso, por norma, eu aplico sempre por volta de 5 sprays. Atrás de cada orelha é muito top, porque quando tu vais cumprimentar uma pessoa, ela consegue cheirar o perfume, ou seja, é algo mais... I amén, for fuck's sake. Nós também fizemos aqui react a este gás mamil. Aqui temos os dois pontos que aquecem imenso e vão ajudar a projetar o teu perfume. São os mamilos. E também acabas sempre para banhar um bocado da tua tichada ou da tua camisa. Não estava a secor. Tomaram nota de tudo. O Fábio deve chegar sempre a atrasar os compromissos, não é? Porque reparem, como se não bastasse o Face Force, o creme hidratante, o creme de olhos, antes de sair de casa, ainda tem de ajustar o perfume à temperatura do dia. Cinco sprays. E distribui-la exatamente por ponto-chave de forma a projetar a fragrância. Este homem trata dele próprio como se fosse um airwik, sabe? Aqueles ambientadores. Quando alguém diz que o Fábio Teles causa bom ambiente, é por causa disto, porque ele deixa um odor fresco no ar. Aqui atrás da cabeça é top porque tu deixas um rastro à medida que vais andando e as pessoas passam por ti e conseguem encher o teu perfume e deixas aquele rastro. Pois imagina, quem é que leva a série uma pessoa que diz top? Eu fico... Eu fico... Pá, fico alarmado. Quem é que consegue ouvir este gajo falar, me dizer é top e não desligar imediatamente tudo aquilo que ele está a dizer? Acho que é mesmo top, porque às vezes nós, no centro comercial, conseguimos cheirar um perfume e queremos sempre saber o que é. É tipo, uou, aquilo é o Fábio. É, o rastro. Mas por acaso acontece-me imenso. Ainda no outro dia fui ao Cascai Shopping e de repente começo a sentir um cheiro ótimo e eu vou assim atrás daquele aroma. E era o quê? Um aqua de Joe do Giorgio Armani? Não, era Joshua. Joshua Schwarma. Cheirava mesmo bem. Agora, a sério, não pensem que isto do perfume é igual todos os dias. Não só varia consoante a temperatura, como ele já disse, como é preciso pensar no tipo de evento que vamos... Lêncio, obrigado pelo Prime, obrigadoíssimo. Temos que mudar este alert. Aliás, temos que mudar os alertes todos. Legal, já chega. Obrigado mesmo. Obrigadíssimo. Obrigado, Legend. Tenho que frequentar. Por exemplo, se vamos a um sítio onde podemos encontrar a Roberta Medina, temos de caprichar. Passando a outra situação, por exemplo, vais para um evento outdoor, vais para um Rock in Rio, vais, por exemplo, para... Para um Rock in Rio. Vais para sair à noite. Aí eu meto por volta de 8 a 10 sprays. O Norman, dois de trás de cada orelha, dois sprays em cada lado do pescoço também. Depois... Meto um atrás da cabeça e normalmente aplico em cada lado do braço, nas laterais. Porquê? Porque primeiro de tudo, sou uma pessoa um bocado alta, por isso as pessoas não têm... Não conseguem sempre cheirar o meu perfume. Pois, pois. Por isso o facto de eu meter aqui nesta zona do braço que facilita um bocado as pessoas quando passam por mim conseguirem enxergar o perfume. Claro. Também podem meter aqui nesta zona dos cotovelos. É uma zona top, porque também é uma zona quente que vai ajudar a projetar o teu perfume. Mas a zona de... Dá-me uns joelhos para cá cães que sequer também não conseguem. Não, ia dizer para mim mesmo. Para não conseguir cheirar tem que ser mais. Quer dizer por aí. Mas podes ir à vontade. O Fábio faz mesmo questão que toda a gente sinta o seu cheiro. Parece aquelas pessoas que andam de rádio ao ombro para obrigar os outros a ouvir a música deles. Perfuma mais. É uma espécie de arma química, não é? Atenção, se a Rússia pulverizasse o resto do mundo com aquele chanel número 5 caímos todos para o lado. Talvez não falecêssemos mas ficávamos certamente com forte dor de cabeça. Atenção, não quero que pensem com isto que o Fábio só se preocupa com os tais assuntos supérfluos. Ele também lê. O pouco tempo que lhe sobra depois da explicação do aftershave e do óleo de coco ele tem tempo para isto. Olha, calma nisso que óleo de coco é para cozinhar. Cada um usa como querem. O pepino também é para comer e não é por isso que as pessoas deixam-me pôr rodelas nos olhos. Como é que é malto? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar sobre algumas frases de alguns livros que eu já li sobre alguns filósofos que eu adoro e também sobre algumas pessoas algumas frases que... Eu não sei porquê que estes gajos insistem em dizer que adoram filósofos, mano. Eu não sei porquê que eles adoram esta merda mas todos eles já repararam? Estes gajos que são burros das criptas e o caralho todos eles têm livros de filósofos. André tem. Eu acho que são mesmo muito especiais. Como podem ver o Fábio já leu mais do que Rossi. E é isso que eu acho daquela história do carequinha que a namorada a dizer... Grande estima. A dizer que era um estágio para o namoro a ver vídeos de texto. Esta frase via no Instagram no Instagram dele há pouco tempo Jordan Peterson é um filósofo e um psicosócio-analista que eu já sigo há algum tempo sigo-o desde 2016 quando ele apareceu já li ambos os livros dele Porquê que ele disse? Eu já sigo há pouco tempo Jordan Peterson é um filósofo e um psicosócio-analista psicosócio-analista Psicosócio? É um psicosócio o gajo grande psicosócio que eu já sigo há algum tempo sigo-o desde 2016 quando ele apareceu já li ambos os livros dele uma frase mesmo muito forte porque por várias razões primeiro porque eu comecei agora este canal porque eu senti mesmo que tinha algo a dizer eu senti que faltava alguém cá em Portugal que dissesse as verdades sem malícia mas era um psicosócio ele disse isso um psicosócio-analista também foi preferido dentro do campeonato dos psicosócio-analistas eu também gostei muito de dizer as verdades sem malícia cá está isso era o Diácono Remédios é que precisamente mas olha nós acabámos de descobrir assim que o Jordan Peterson é o culpado porque foi ele que fez com que o Fábio pensasse vou abrir o tal canal olha o tal canal mas a realidade sabem o que é que é é estupidez é que o Jordan Peterson há muita merda que ele diz que eu até concordo com ele acho que ele até é um gajo que tem alguma razão em muitas coisas só que lá está eu não sei porquê estes gajos novamente usam boés merdas que o Jordan Peterson diz e levam aquilo demasiado à letra e há exato eles adaptam aquilo que ele diz para acabar na narrativa de merda deles e eu não consigo perceber porque é que eles fazem essa merda meu quer dizer consegui perceber consigo lá está é mais uma vez alterar a narrativa para aquilo que nos convém eles os gajos fazem muito isto para dizer as verdades sem malícia esta frase de um escritor que eu por acaso não conheço mas não conheço muito nunca li muito material sobre ele mas ouvi esta frase num filme que é com o Zac Efron por acaso e eu tinha por volta de 7 anos e esta frase ficou comigo desde sempre desde sempre todas estas frases em inglês ficam melhor mas eu porque este canal em português traduzi para português confia no teu coração se os mares pegarem fogo e vive pelo amor mesmo que as estrelas caminham na direção oposta isto parece uma merda que o águia do sol diria por acaso é um filme com o Zac Efron era aquele que o Zac Efron e o Robert De Niro ele faz da voa dele e aqui está peraí peraí e aqui pode dizer nada profundo estava só está bem estava só Fábio Telles o homem que descobre de Cummings por causa de um filme de Zac Efron protagonista de High School Music não interessa como é que se chega lá é verdade mas se isto não é ser eclético eu não sei o que será é mais ou menos o mesmo que descobrir a obra de Gonçalo M. Tavares graças ao filme Balas e Bolinhos vou ter aqui sobre o Marco Aurélio umas quantas que é um dos meus livros favoritos é dele é um livro de ações do Marco Aurélio é um livro que eu aconselho todos vocês a lerem e esta frase é nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos esse não é o de levanta-te e ri isso é o Marco Horácio mas ouviram o que ele disse era importante sabem o que é que ele acabou de dizer eu ouvi mas depois a Ana distraiu mas eu ouvi mas a Ana agora vamos para outra vez então peraí só para veres como é que é é uma frase muito importante para não estares aí a pensar em que é nós ouvintes e por exemplo vamos ter aqui sobre o Marco Aurélio umas quantas que é um dos meus livros favoritos é dele é um Meditações do Marco Aurélio é um livro que eu aconselho todos vocês a lerem e esta frase é um livro que eu aconselho todos a lerem é o Memórias de Adriano é um livro sobre o Imperador Adriano Romano também posso fazer a mesma medida que este gajo aconselho a lerem o Memórias de Adriano é um livro extenso mas é muito bom e tem frases espetaculares a nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos pronto cá está se é assim o Fábio deve andar pelas ruas da amargura exato para ficar infeliz seguimos ter uma frase de um filófito que eu também já li imenso falou-se é da altura do Marco Aurélio é um filósofo romano que é o Seneca ai o caralho isso é um Smurf é um anão é um dos sete anões não é esse é o melhor amigo do Seneca pá desculpa desculpa é o Seneca é o melhor amigo do SEM o Seneca é não é o Seneca é um anão não é Seneca não é Seneca Fábio se não aparece o nome da manchete a nós é Seneca desculpa é por favor 100 vezes no quadro pá por favor deixa-me pôr isto desculpa ah isto é magnífico nada contra o MC se nem que é o maior é um das figuras do hip hop uma das figuras do hip hop nacional mas foda-se é que tem um anão e quando acabares Fábio não te sentes que vais ter de escrever também momento mori as minhas expressões de latino favoritas e que têm mesmo um valor gigantesco para mim que é o momento mori lembra-te ai mãe este gajo é tão burro não consigo é que o gajo faz o gajo faz de bem inteligente e depois diz as merdas todas mal puto oh mano foda-se que jabardice que é grande abonete isto é o que acontece quando tens expressões favoritas em latim mas não sabes latim ele estava a falar para a namorada isso momento mori não mas é que ele disse morri pois é que morri eu cá também gosto muito daquela que é o carpe de an vou mostrar depois uma das minhas favoritas momento mori lembra-te que morres lembra-te que a vida é finita outra vez aconteceu-lhe mais do que uma vez podia ter sido só um engano mas não é para ele é mesmo sempre momento mori lembra-te disso também e de ir ver como é que se pronunciam as palavras que nunca ouviste Fábio é tão fácil lá sair a um sítio onde passas imenso tempo que é o Youtube não é eu sei que estás lá para ensinar através de tutoriais sobre como pôr água de colónia mas podes tirar dois minutinhos para aprender momento mori momento mori basically momento mori momento mori pronto está despachado o serviço público deste mês já ninguém vai dizer momento mori a não ser que esteja efetivamente a falecer no fundo como aquela personagem do Alentejo sem lei que ela ser alvejada gritava matar matar momento mori Fábio Telles é muitas vezes acusado de ser uma espécie de Andrew Tate português mas será que isso é verdade mas espera aí quem é Andrew Tate olha é uma espécie de Fábio Telles estrangeiro ainda bem que não sabes estás mesmo a salve teve uma carreira no kickboxing e hoje talvez fruto das pancadas que levou na cabeça tornou-se célebre por causa das afirmações misóginas que faz na mente certo em último lugar malta porque eu quero irritar aqui algumas pessoas também olha às vezes pá aos sabregas neste caso a ignorância é uma benção ainda bem que ela não sabe e no contexto de vida da Ana Galvão deduzo que ela não sabe mas se calhar é uma pessoa que não passa muito tempo na internet percebes pessoas perguntaram uma pessoa da Ana se calhar da idade da Ana também muito provavelmente muitas não sabem quem é o Andrew Tate o Andrew Tate pronto é um bocado isso as pessoas sabem da nossa geração sabemos porque andamos na internet mas lá está a Ana Galvão está-se a cagar para isso ela quer lá saber ainda bem olha a vida dela deve ser muito aqui uma frase do Andrew Tate ele é um filósofo como é óbvio mas ele tem aqui uma frase que até o The Rock publicou um vídeo no Instagram dele a dizer esta frase eu acho que esta frase é muito especial eu acho que mesmo sendo uma pessoa muito autorizada mesmo sendo uma pessoa que disse coisas que eu também não concordo ele passa imenso uma boa mensagem em vários sentidos sobre certas coisas não sobretudo mas sobre certas coisas passa e a frase que ele passou que o The Rock falou num vídeo dele a seguir a um treino foi a pessoa que vai ao ginásio todos os dias independentemente de como se sente vai sempre vencer a pessoa que só vai ao ginásio enquanto tem vontade de ir ao ginásio depende vencer o quê se for xander talvez não vença adoro como ele diz a seguir ele começa a cena toda dá um ganda build up a dizer uma frase que o Andrew Tate disse que o The Rock publicou no Instagram dele o Andrew Tate disse esta frase atenção que o Andrew Tate disse esta frase e depois diz a pessoa que vai ao ginásio no final Andrew Tate repete outra vez que é para dizer que é mesmo dele com tanto suspense eu pensei que vinha aí uma frase mais inspiradora mas tendo em conta que também é a citação favorita do The Rock eu se calhar devia ter adivinhado já sabemos que Fábio é eclético no que toca a grandes autores vai de Andrew Tate a George Orwell tenho aqui esta aqui também uma coluna JBL acho que isto é um must acho que tens uma boa coluna é um must depois temos aqui alguns livros de psicologia masculina umas novels tipo do meu escritor favorito que é o George Orwell nunca pensou o George Orwell o triunfo dos porcos viesse a ser apreciado por um homem que perde 3 horas diárias em face water mas a cena que ele disse ele disse George Orwell ele disse George Orwell gostaria de pôr perfume sendo então o romance distópico 1984 um dos livros favoritos de Fábio Teles eu pressuponho que ele goste imenso de refletir sobre estes temas regimes totalitários censura etc não? eu não sou uma pessoa política eu não ligo muita política eu já liguei imensa política neste momento estou a cagar para a esquerda estou a cagar para a direita eu não quero saber malta e é sério só estraga a tua vida tu queres ser um obcecado por política tu pensas mesmo que faz diferença quem é que está no governo? falar sério tu pensas mesmo que faz diferença quem é que está no governo? o presidente da república recebe tipo limpos de 6 mil euros acho que é 10 mil por um saldo do género tu tens youtubers a fazer mais que isso por mês tu tens banqueiros que recebem bônus de milhões e milhões e milhões e milhões lá vem esta teoria espetacular que eu adoro sempre é de ouvir que é esta tu pensas que é mesmo o governo que cuida de alguma coisa todas as pessoas muito muito acima deles que esses sim controlam realmente o mundo realmente o país claro os youtubers é o window toda a gente sabe quem manda neste país é o window ai o caralho bro isto é incrível eu adoro ouvir estes gajos é sério eu adoro mesmo eu adoro porque é um gajo sabe que é tão bullshit a maior parte das merdas que eles dizem e eles continuam a dizer como se só os tulinhos é que acreditam nesta gente porque é que queres saber do presidente da república quando tens youtubers como o window que compram carros caríssimos vais estar a ligar a um tipo que anda num Mercedes banal sou sincera com tudo o que já ouvi eu tenho pena que Fábio Teles tenha dedicado a uma carreira como influencer em vez de ter seguido as pisadas do pai o meu pai era escultor de fruta literalmente escultor de fruta sim é isso que está a pensar ele pegava em melancias e fazia desenhos nas melancias ele fazia barcos ele fazia uma série de coisas ele trabalhava para os casamentos em que antigamente os casamentos eram mais havia mais dinheiro a ser gasto e dava para contratar escultores de fruta e as pessoas gostavam mesmo daqueles escultores de fruta hoje em dia tu fazes um casamento e é tipo o buffet está feito não há um ganso numa melancia não há uma torre Eiffel feita com mamão não há pois os casamentos não duram não é? é coisa pior ou não bons velhos tempos até fiquei agora nostálgica tempos em que Portugal dava valor à cultura nomeadamente à escultura de melancias agora ninguém liga a fruta e em contrapartida perderes imenso tempo a olhar para legumes como este nado do Fábio Teles forte boa punchline espetacular incrível se o Jordan Peterson é filósofo o Jorge Jesus é romancista ai o cara vocês estão bons que ać